Olha o desempenho aí rapaziada, 60 fps rapaziada, pode ver aí, 60 fps Muito bom rapaziada isso aqui E aí rapaziada, beleza? E mais uma vez eu trago outra versão do Smart Gaga Lite Para PC fraco, super otimizado, muito leve e melhor, sem erros Mas não pulem o vídeo para dar certo com vocês, beleza? Então vamos lá para a instalação, mas fugindo um pouco do assunto Você que pensa em algum dia começar um canal no YouTube, seja com Free Fire ou outros jogos Mesmo tendo um PC fraco, uma dica valiosa que começou comigo é começar lá pelo app vizinho Que não pode falar o nome, né? Que você já sabe qual e lá vocês ganham muito mais visibilidade E melhor ainda, sem usar programas pesados, sem gravar, aparecer, narrar Vocês vão usar somente a inteligência artificial Então se liga que vocês vão aprender nesse curso com vídeo aulas Eu vou estar entrando aqui no site agora, está aqui o que vocês vão aprender Rola aqui para baixo Monetizar em apenas 15 dias Usar inteligência artificial para fazer tudo para você Estratégia de branding Análise de dados e otimização Edição de vídeos automáticas Inteligência artificial, que é a Media Journal, que não sei como é que se fala, né? Inteligência artificial D e ID Inteligência artificial Flick Inteligência artificial chat GPT Muita gente já conhece esse, né? Estratégia de engajamento Conteúdo viral Otimização na BIOS e hashtags E atualizações de tendências E provas de ganho na prática, rapaziada E está aí, só adquirir o curso Eu não sei até quando vai ficar esse preço, rapaziada Porque está aqui, ó De R$ 399,99 Por apenas R$ 20,00 Eu não sei até quando vai ficar esse preço Então vale muito a pena vocês comprarem agora Agora mesmo Que eu estou falando Então era só isso que eu queria falar para vocês Agora vamos voltar para a instalação Lá para a tela do outro computador, beleza? Esse é o Smart Gaga do Outre Dante Com gráfico de Minecraft Vocês vão estar clicando aí duas vezes em cima dele Também Assim como foi o processo do outro Smart Gaga Esse também vai ser o mesmo Vocês escolhem a pasta aí que vocês querem Ou criem uma nova pasta aqui Criar nova pasta E instalam aí dentro dela Para ir todos os arquivos para lá Eu já instalei Está aqui do lado Para poder estar adiantando E testando aqui com vocês Então vou estar cancelando aqui Beleza? E aí aquele mesmo processo, né? Clica com o botão direito aí em cima dele E compatibilidade E aqui ela vai vir em Windows XP Vocês vêm aqui, ó Alterar configurações Sim E vocês clicam aqui, ó E colocam Tira de Windows XP E coloca em Windows 7 Beleza? E aqui também Em executar esse programa como administrador Vocês marcam Dá um aplicar aí E um ok Ok Beleza? Tudo certo Agora vocês podem estar entrando aí Depois que vocês instalaram Esse processo todo aí E esse aqui, rapaz Vocês não precisam fazer nada Beleza? Fazer nada Que ele já vem já com o Free Fire instalado E é só fazer aquele processo Que eu falei Instalação Entrar no Free Fire E a única coisa que vocês vão precisar É entrar no Browser E vocês clicam aqui Para poder estar logando Com a conta do Facebook Caso a conta de vocês Seja no Facebook Isso aí, sua rapaziada E aí é só vocês entrarem Vou estar mostrando aqui também Que eu esqueci É a mesma configuração Que está em Inglês Que em Android Vocês deixam em Auto Vou estar mostrando aqui para vocês O Android dele é O Android dele é Android 4 Beleza? Android 4 Nesse Doutrident já foi resolvido Aquele problema de download Erro de download O que vinha acontecendo Com o Android 4 Já foi recuperado E aqui em configurações A VV é a mesma configuração De todos os vídeos Estou mostrando Porque tem muita gente ainda Que me pergunta Qual a configuração que eu uso Então está aqui Não está entrando agora No Free Fire E vamos ver aí Está vendo aí já Aqui está o FPS Do gráfico de Minecraft Está aí Funcionando aí De boa Com gráficos de Minecraft Vamos ver que o desempenho dele está muito melhor Com esses gráficos Ele já está entrando Já automaticamente Aí sempre vai aparecer Essa mensagem Rapaz Como eu disse para vocês Você escreveu aqui em X Está ok Aqui agora Está aí rapaziada E ativado já Aqui também está ativado O display Está vendo aí Alto FPS Vocês ativam aí também Para estar dando uma melhorada Nele Aí estou usando o ADA mesmo Então vamos começar aqui Uma clássica também Aqui Battle Royale E Start Rapaziada Vamos ver aí Como é que está o desempenho Dele FPS lá no jogo E vou estar mostrando aqui Agora para vocês A minha configuração Minha sensibilidade Está vendo aqui E está aí rapaziada Essa é a minha configuração Se vocês quiserem Se vocês quiserem Pode copiar aí Dar uma pausa aí Beleza E copie Aqui está muito boa Só capa Só capa Sem bulb Sem nada Então vou estar fechando aqui Está aumentando um pouquinho A tela Olha Olha Está aí Gráficos de Minecraft Vou cair aqui mesmo Rapaziada Aqui Na 1000 Vou cair na 1000 mesmo E vamos ver aí Vai morrer logo de uma vez Vamos lá Vamos ver Como é que está a sensibilidade Como é que está aí Eita Muita gente caindo aqui Rapaziada Muita gente Eu vou cair aqui Nessa casinha aqui Matei os dois Moscou morreu Pode ter mais gente aqui Pode ter mais gente aqui Pode ter mais gente aqui Ah caraca Que isso Que isso cara Se machucou Olha o desempenho aí Rapaziada 60 fps Rapaziada Pode ver aí 60 fps Muito bom Muito bom Rapaziada Isso aqui Aproveitar que estão Poisono ali Vou meter o pé Mas isso aí Rapaziada Muito feio ali Tá bom Matei 4 ou 5 Acho Não sei Como vocês podem ver ali Cravado ali Que estava 60 fps E outra coisa Que vocês tem que ficar atento É que tem alguns Smartgab Que estão dando um erro Logo na entrada Assim quando vocês vão Logar na conta do Facebook Ou na conta Google Eles já dão um erro Logo ali Rapaziada Mas fiquem tranquilo Que aqui no canal Vocês não vão Encontrar esse erro Que aqui no canal Eu não instalo E falo pra vocês Instalar Vai lá Instala E vai pegar Vai funcionar de boa Pra vocês Aqui eu instalo Tudo aqui na prática Se der algum problema Ou erro Ou travamentos Eu já falo aqui pra vocês Não vale a pena Rapaziada Então se inscreva no canal Porque é mais real que isso Só uma nota de 100 Que acabou de sair do banco É isso Vou ficando por aqui Um forte abraço Até o próximo vídeo Valeu E fui